O presidente Jair Bolsonaro está em Dallas, nos Estados Unidos, onde vai ser homenageado hoje. Então vamos até lá conversar com a nossa repórter Luana Karen, que tem informações pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje aqui em Dallas começa com encontros com dois CEOs de duas importantes empresas norte-americanas. Uma de petróleo e gás e outra de telefonia. Primeiro, o presidente Bolsonaro recebe o CEO da ExxonMobil, Darren Woods. Em seguida, o presidente se encontra com o CEO da AT&T, Randall Stampherson. Ao meio-dia, o presidente Bolsonaro participa de um almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber a premiação de personalidade do ano oferecido pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Todos os anos, a organização escolhe dois líderes, um brasileiro e um norte-americano, pra receber essa homenagem. São pessoas que contribuíram para poder estreitar os laços entre os dois países. Depois do almoço, o presidente Bolsonaro vai dar uma entrevista, participar da gravação de um podcast do presidente do Conselho de Relações Exteriores de Dallas. A previsão é que o presidente Bolsonaro deixe Dallas com destino ao Brasil às 9 horas da noite no horário local, 11 horas da noite no horário de Brasília. Voltamos ao estúdio com você, Carla. Obrigada, Luana. Bom trabalho aí pra você.